Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, você vai conhecer o filho de Davi Zepeda na nova novela do Galã. Vem comigo! Natália Robles, uma bela dona de casa que descobre a traição de seu marido, e Vicente Ramírez, um homem honesto e trabalhador que sofre a terrível perda de sua esposa, e acabaram morando sobre o mesmo teto em Mi Fortuna Esa Marte, após registrar altos índios de audiência em seu país de origem, o México. O melodrama marca o retorno à rede hispânica de Davi Zepeda, que interpreta Tinter, um simples e amoroso morador do bairro, que tem um filho chamado Benjamin. Por trás desse personagem terno está o carismático menino André Sebasti, de 5 anos, que estreia como ator na televisão, como filho do renomado Galã Masticano. André é um menino muito talentoso, sua mãe estava sempre no set cuidando dele, um grande talento, comenta Zepeda em uma conversa via Zoom com o Poipo em espanhol. O menino sempre recebeu muito amor da mãe no set, nos deixando à vontade, e isso é essencial para o menino de 5 anos que está enfrentando esse meio pela primeira vez, conta o intérprete. O ator reconhece que foi um grande sucesso por parte do produtor do melodrama, Nicandro Dias, ter incluído seu personagem na novela, já que ele não existia na história original. Esta é uma história colombiana e na história original não havia tal criança, e o senhor Nicandro Dias o incluiu e muito corretamente. Ele tinha uma grande ligação com o público, diz ele, em relação à repercussão que o personagem teve durante a transmissão da novela no México. Zepeda, que ultrapassa os 4 milhões de seguidores no Instagram, não considera mais difícil trabalhar com uma criança na gravação do que com um adulto. Sinceramente, não acho mais difícil, é só prestar mais atenção, ter mais paciência, ter uma boa comunicação com a criança e ajudá-la no que puder. É um trabalho em que você precisa ter ainda mais camaradagem, mas não é difícil de forma alguma, diz a estrela de outras novelas de sucesso. Davi Zepeda é conhecido no Brasil por ter estrelado em Sortilégio, Adona e Abismo de Paixão. E aí, o que vocês acharam? Deixe abaixo nos comentários a opinião de vocês. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like, confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado, ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.